O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Depois da revelação de que Jesus é o Messias esperado por Israel, os discípulos são exortados a não divulgarem essa informação, pois ainda não era a hora dele se manifestar como o Messias vitorioso. Antes de vir como rei de reis e senhor de senhores, Jesus precisa passar pela morte de cruz. E é da cruz que ele fala no versículo 23, porém agora se referindo aos seus seguidores. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. As pessoas costumam dizer que tem uma cruz para carregar, referindo-se a uma doença, sofrimento ou problema. A expressão tem sua origem nesta passagem, mas a rigor não é o que Jesus está querendo dizer aqui. Ele não está falando de cruz no sentido de algum problema que nos aflija e ao qual devemos nos conformar. Não, ele está falando de morte. Tomar a cruz é considerar-se morto, por dentro e por fora. Na época, naquela época, quem visse alguém carregando uma cruz minutos antes da execução, podia dizer sem medo de errar, esse aí já está morto. É assim que o cristão deveria se apresentar, como alguém que diariamente expõe sua condição de morto para este mundo. E é este o significado de tomar diariamente a sua cruz. Há, porém, um outro significado, outro aspecto, além dessa expressão exterior de morte. A mesma passagem diz negue-se a si mesmo. Isto nos fala da negação interior, do reconhecimento de que o meu eu está morto e já não dou ouvidos para ele. O assunto é tratado, com mais detalhes, em cinco passagens que falam da cruz, na Carta aos Gálatas. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, é dito que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. E é este o ponto de partida da nova vida do cristão. Na cruz, Jesus levou sobre si os meus pecados e foi julgado por Deus em meu lugar para que eu não venha a passar pelo juízo e ser condenado no final. Se você não tem certeza de que Jesus morreu na cruz e que ali levou os seus pecados, é porque você ainda não creu nele como seu salvador. Você continua achando que não é tão pecador quanto fulano ou cicrano e acredita que no dia do juízo Deus irá ponderar o bem e o mal que você praticou para decidir o seu destino eterno. Você ainda não entendeu para que Cristo morreu. A morte de Jesus nos remete aos sacrifícios do Antigo Testamento, quando uma vítima inocente, como uma ovelha, por exemplo, era morta em lugar do pecador. O inocente substituía o culpado no juízo de morte. Por que você acha que a Bíblia chama Jesus de Cordeiro de Deus? Ele é a vítima definitiva. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento só relembravam o pecado, o sacrifício de Cristo efetivamente anulou os pecados daqueles que creem nele. Nos próximos três minutos, continuaremos com o apóstolo Paulo falando de outros aspectos da cruz. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite respondi.com.br